O assunto de hoje é ESG, que na língua portuguesa significa ambiental, social e governança. O conceito representa os fatores que devem ser considerados para otimizar a operação de uma empresa independente do segmento. O convidado para o bate-papo do portal AgroLink é o professor Ricardo Ribeiro Alves, que é doutor em ciência florestal e recentemente lançou um livro ESG, o presente e o futuro das empresas. Professor Ricardo, seja bem-vindo. Explica um pouco sobre o ESG. Lembrando que muitas pessoas ainda não conhecem e não entendem sobre o assunto. Olá, Aline e a todos que estão assistindo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar dessa conversa sobre o assunto. Bom, ESG é um termo, é uma sigla em inglês que, traduzido para o português, significa ambiental, social. e governança. Esse termo foi sugerido pelo antigo secretário da ONU em 2004, para que as instituições financeiras, para que o empresariado começasse a pensar nessas questões que são importantes, não só para os governos, mas também para o meio empresarial. E, na verdade, esse termo depois ficou um pouco adormecido durante um tempo. A ONU investiu muito nas ODSs, as 17 ODSs, e aí o ESG vai ganhar de novo essa importância em 2020 com o surgimento da pandemia. Então, aí voltou-se a falar esse termo. Esse termo, hoje em dia, é um dos mais buscados na internet. Na área empresarial, talvez seja o mais buscado. E é um tema que veio para ficar, porque a gente vê os diversos problemas ambientais que estão, que as nossas cidades estão sofrendo. Então, boa parte relacionada a aspectos ligados à mudança climática. Então, basicamente, essa é a origem do ESG. Certo. Professor, e o livro trata sobre o papel das empresas na redução dos danos ambientais. Nos explica um pouco mais sobre o livro que foi lançado, e o que motivou também a escrever. Bom, o livro, ele, eu não sei se vocês vão mostrar, mas eu vou mostrar a capa dele aqui, né? Então, o livro é esse, ele foi publicado pela editora Vozes, de Petrópolis, uma das mais tradicionais. Eu já tinha ouvido falar sobre o tema ESG, eu trabalho com sustentabilidade e certificação já há alguns anos, desde a época do mestrado. Mas, como muitas pessoas, eu tinha ouvido falar do termo, e não era, a princípio, o foco dos meus estudos. Embora a ESG, na minha cabeça, na época, meio que se confundia com sustentabilidade. Mas há cerca de dois anos, ainda durante a pandemia, no finalzinho do período crítico da pandemia, eu entrei em contato com o editor de uma editora, para fazer uma proposta de um novo livro relacionado a consumo consciente, e ele disse que era um tema interessante, mas que ele estava com muita demanda para temas ESG. Então, isso ficou na minha cabeça na época, eu comecei a pesquisar sobre o tema. Aqui na Universidade Federal do Pampa, eu trabalho com os cursos de gestão ambiental, engenharia florestal, e também o mestrado em administração. Então, aí, como eu comecei a ler mais sobre o assunto, devido a essa provocação do editor, da editora, a primeira coisa que eu pensei é, vou oferecer uma disciplina de ESG para o meu mestrado em administração. Por quê? Porque isso vai me forçar a ter que procurar mais material para eu poder apresentar para os alunos. Então, eu fiz isso, comecei a juntar muito material e eu gosto muito de exemplos práticos. Então, o que está acontecendo, aonde as empresas estão realmente investindo em ESG, o que elas estão fazendo, quais as práticas, quais as dificuldades. Então, eu tentei ofertar isso para os alunos no primeiro semestre de 2022 com essa disciplina. Eu ainda estava meio que aprendendo ESG. Comecei a fazer uns cursos sobre ESG que eu encontrava no YouTube, diversos cursos que apareciam. E aí, quando chegou no meio de 2022, eu comecei a ver que eu tinha um material que eu poderia, quem sabe, me aventurar a escrever um livro. Então, ano passado, em 2022, eu fiquei aí durante uns quatro meses escrevendo esse livro. Então, esse livro da Editora Vozes. Na primeira semana de dezembro, eu entrei em contato com a editora da Editora Vozes, que não era aquela editora que eu tinha conversado, mas como eu já tinha um outro livro na Editora Vozes, eu já tinha um canal. Então, eu ofereci, falei, olha, eu tenho um material que eu estou concluindo. E a receptividade foi muito grande, porque, além de eu já ter um livro publicado pela Editora Vozes, e apesar da editora como um todo, a área prioritária dela de publicação ser mais a parte religiosa, filosófica, teológica, mas eu tive uma receptividade muito grande. Palavras da Editora. Você traz para nós um tema muito importante. Eu quero olhar esse livro. E, de fato, foi uma coisa de poucos dias. Ela até disse assim, olha, se ainda estiver faltando alguma coisa, pode me enviar assim mesmo, eu te dou prazo para terminar depois. Então, eu percebi um grande interesse editorial pelo tema. De fato, em menos de 15 dias, o livro, eu me puxei, em vários dias aí, para conseguir terminar o material. Já estava, basicamente, 95% pronto, né? Submeti o livro, ele foi aprovado pelo Conselho Editorial, mas devido a uma fila, né, de dezembro até agora, ele saiu agora no meio de junho. Mas, quando eu terminei de escrever esse livro, eu percebi que o livro era um livro mais introdutório, com alguns temas importantes, contando essa trajetória do ESG, e também falando de exemplos práticos, de ações de empresas, diversas empresas conhecidas, tanto no E, de ambiental, quanto no S, de social, quanto no G, de governança. Eu notei que eu tinha mais material, e pelos cursos que eu fiz, eu vi que eu poderia explorar outras nuances dentro do ESG, sem abrir mão do aspecto prático, né? E aí eu comecei a escrever um segundo livro de ESG. E aí, quando foi em março de 2023, desse ano, né, eu retomei o contato com aquele editor de dois anos atrás que me fez a provocação. Eu falei, olha, aquela provocação gerou um livro que vai ser publicado pela concorrente de vocês, né, Editora Vozes, mas eu tenho uma outra proposta aqui pra vocês, é um livro mais avançado sobre o assunto, mas que vai dar uma série de... vai tentar apontar uma série de caminhos que o primeiro livro não tinha esse objetivo. E aí, quando a gente vai escrever um livro, né, a gente tem que pensar muito na linguagem da editora. Enquanto o livro da Editora Vozes foi um livro muito ainda em terceira pessoa, num estilo bem ainda... Lembrando um pouco de trabalhos acadêmicos, né, Esse livro, nessa outra editora, ele precisou ter uma linguagem diferente, uma linguagem mais de conversa com o leitor. Eu tive que me reinventar para escrever em primeira pessoa, foi um grande desafio pra mim. Tentei colocar também os exemplos, mas se tornou um livro bem interessante. Conversamos no final de março desse ano, né, 2023, ele falou que, olha, eu já prospectei alguns temas, mas quem sabe eu não veja o teu livro. Tá, eu prometi pra ele em dois meses, eu fui muito ousado comigo mesmo, né, eu prometi que em dois meses eu iria entregar o material. Passei o mês de abril e parte do mês de maio, além das atividades da universidade, né, aula, orientação, publicação de artigo, eu também me desdobrei, mas eu já tinha a espinha dorsal do livro, né. Então, eu apresentei o livro em meados de maio pra esse editor, que é uma das dez maiores editoras do Brasil, né, é editora alta, books, e o livro foi, me surpreendi novamente, positivamente, porque em menos de dois dias o editor aprovou o livro. Ele falou, estou há dois dias lendo o livro, ele está aprovado, e eu quero agora, agora a gente vai começar a fazer as tratativas pro novo livro. Então, é uma gratificante, né, ver que o tema, eu consegui essa abertura de duas grandes editoras, não existe muito material no Brasil, existem alguns livros, agora tem surgido mais livros ainda, tem muito livro de ESG que tem uma pegada na área de direito, o que é bem legal, né, cumprimento, compliance, e várias coisas assim, mas na área de administração não são muitos. Então, eu comprei alguns livros sobre o assunto, mas eu percebi que, às vezes, tangenciava o tema, ia mais na parte de gestão de pessoas, e eu queria alguma coisa assim, o que de fato está acontecendo, o que é ESG, né. Então, eu fiz esse grande apanhado histórico aí, mas pra dizer que eu mergulhei de cabeça nesses dois últimos anos, né, pra que a gente tivesse essas duas publicações, e como trabalhei em empresas, né, eu sempre gostei muito da parte prática, do que realmente está acontecendo, e não ficar muito naquela questão de propostas, propostas, tá, mas isso é factível, né, isso vai acontecer na prática, né. Então, me desculpa um pouquinho de eu ter alongado na resposta, mas pra mim era importante fazer esse apanhado pra que as pessoas entendessem que o tema não caiu de paraquedas. Aliás, a ideia até caiu, mas depois tem muito trabalho braçal nesses dois anos de muita investigação. Sim, muito conhecimento no tema, né, professor? E aproveitando todo esse conhecimento, trazendo um pouquinho pro setor do agronegócio, como você falou sobre as teorias, o que de fato é possível fazer, existe algo que o produtor rural, ele possa fazer pra de fato reduzir os impactos ambientais, ou é possível implantar o SG no agro? Bom, até eu lembro que quando eu comecei a fazer as primeiras postagens, né, desse livro da editora Vozes, até um amigo meu, que ele é do agronegócio, ele é pequeno produtor, né, ele me fez uma provocação via WhatsApp, falando assim, ah, é mais um modismo das empresas, tá, tá, começou a falar sobre isso, né? Aí eu fiquei um pouco incomodado com aquilo e pensei assim, eu vou pesquisar, vou publicar isso no Instagram e vou marcar ele pra ele ver que isso não é modismo. Aí o que que eu fiz? Eu entrei na internet, pesquisei as dez maiores empresas do agronegócio no Brasil, né, então, né, as principais empresas do agronegócio, até tenho aqui, eu acho que é a listagem delas, então eu comecei a verificar o que que elas têm realmente de, o que que elas fazem sobre a SG, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui, eu verifiquei, ó, as dez maiores, as nove maiores, né, a JBS, a COSAM, né, que é do setor de agroenergia, a CARGIL, a AMBEV, a BRF, a Suzano, a Copessuca, entre outras, né? Todas elas, sem exceção, se a gente entrar nessas grandes empresas maiores do agronegócio, a gente vai ver lá no menu ESG, o que elas estão fazendo para o ESG. Então, e não tem como ser diferente, porque o ESG, né, ele está relacionado a discussões ambientais, então todas as inovações, elas passam pela questão ambiental, né, de pensar matéria-prima, pensar em redução de custo na produção, pensar na reciclabilidade dos produtos depois que são descartados, então tanto na entrada, processamento, quanto saída. Precisa ser pensado isso, a parte do meio ambiente. Desde a entrada na porteira. Oi? Desde a entrada na porteira, já tem que começar a pensar. Exatamente. Então, não é só uma questão de imagem, é uma questão de negócio, né? Olha, se a empresa começa a conseguir reduzir o uso de energia, por exemplo, passa a usar mais energia limpa, benéfico para ela. Se ela passa a ter otimização de uso de água, por exemplo, benéfico para ela. se ela passa a ser mais inteligente no uso da matéria-prima, também é. Então, todo investimento na sustentabilidade é um grande campo para redução de custos, né? Então, não é à toa que as empresas de qualquer setor, e entre eles o agronegócio, investem e pensam em sustentabilidade. não é um rival do agronegócio, né? E aí, a questão social também, né? Hoje se fala cada vez mais sobre as oportunidades para as pessoas das diversas minorias também, que às vezes a gente chama de minoria que nem são tão minorias, né? Como as mulheres, que é a maior parte da população brasileira, mas que historicamente, né? O meio empresarial pecou várias vezes em impostos de trabalho para mulher, trabalho com o mesmo, no mesmo setor, com salários diferentes. Então, todas essas são questões levantadas que fazem parte do S e do SG, né? Quando a gente pensa governança, a parte de transparência, prestação de contas, pagamento de impostos, tudo isso as empresas são cobradas também, né? Atendimento às leis, que é, acaba que o pessoal da área do direito vai muito nessa parte do G, né? Do SG, que é super importante. Então, a gente vê que o agronegócio, a exemplo de outras grandes empresas, de outros setores, também estão buscando o SG, porque é o importante hoje, né? E aí, tem uma figura que é muito importante nesse jogo, que é o investidor, né? Quem vai comprar ações, quem vai comprar da empresa, o cara está querendo reduzir o custo dele. Então, olha, eu vou comprar papéis de uma empresa que ela trabalha com SG, então, é menos possibilidades de processos trabalhistas ou processos da área ambiental. Então, aí, o cara que está investindo, ele quer um local, um chão mais firme para ele pisar, né? Então, todas essas são discussões do SG e o pequeno também, ele é chamado a isso, né? Quando a gente pensa, mais uma vez, nas possibilidades de redução de custos, que a sustentabilidade promove, na possibilidade dele, quando a gente pensa esse pequeno ali, que ele está atendendo o mercado local, né? Em que tu não precisa transportar o produto a grandes distâncias, né? Então, promove aquela economia local, então, todos esses são fatores que são importantes para as empresas do agronegócio, que vai desde a grande até o pequeno produtor, né? Mas, como a gente brinca, as grandes são as que têm que apontar os caminhos, né? Porque elas são os grandes exemplos. Certo. Obrigada pelas informações, doutor Ricardo. E você que ficou conosco até aqui, siga-nos acompanhando nas redes sociais com os principais acontecimentos do agronegócio. E sobre o livro do professor Ricardo, no agrolink.com.br, você encontra mais informações. Transcrição e Legendas Vamos lá.